Fala pessoal, muito boa noite a todos, estamos ao vivo no Instagram e no YouTube para mais uma resenha de terça-feira. Galera, a gente, como sempre, o Diogo já até botou uma voz, uma mensagem ali, o pessoal falou que a voz não estava saindo, mas agora tudo certinho. O Diogo vai jogar mensagem ali para vocês migrarem para o YouTube, galera. Por quê? Porque a gente colocou vários slides legais, então acho que são seis ou sete artigos que a gente vai apresentar aqui para vocês. No Instagram vai ficar um pouco difícil de ver. Então migra para o YouTube, coloca linhas de treinamento no YouTube que você vai ver lá, ou então vai no nosso Story, que tem um link lá direto, um link do Story para o YouTube, beleza? Para essa live aí. Então vamos lá, Diogo, vamos direto para o nosso assunto. A gente viu que em 2021, tem mais de dois anos, né? A gente fez uma live com esse mesmo tema. Aí eu dei uma olhadinha na live lá, a gente apresentou só dois artigos. Esses dois artigos eu vou repetir aqui, né? Vou fazer a mesma contextualização, só que hoje a gente vai fazer uma abordagem mais completa e mais aprofundada, beleza? Então, vamos nessa. Galera, aproveita aí para quem já está chegando, dá aquele alô nos comentários, compartilha aí também com seus amigos aí. Vamos fazer essa live, aquela bombada, beleza? Eu sei que muita gente também assiste depois. De qualquer maneira, a gente vai seguir aqui. E, obviamente, a gente se impede para quem não se inscreveu, galera, já se inscreve logo no canal, que essa resenha de hoje vai ter muita informação de qualidade. Então, tudo certo aí, Diogo? Teu áudio, tudo certo? Estão uns barulhos aí no fundo, mas... Beleza, vamos nessa. Estou te ouvindo bem. Vamos lá. Assim como na live de 2021, né? Começar apresentando esse artigo aí. Porque esse artigo foi muito importante, um artigo publicado em 2009 na Sports Medicine, na revista de revisão, muito importante de revisão na nossa área, né? E o que eu falei desse artigo aqui? Pô, são... Vários desses autores são amigos nossos, né? Pessoas que a gente admira, que a gente respeita. E a gente trabalha junto também, né? Nosso grupo lá de Tramina de Forças, da FRJ. Então, só fera aí. E aqui tem algumas recomendações de intervalo de recuperação de 2009, pessoal, quase 15 anos, né? Pra força de 3 a 5 minutos, tudo bem. Isso aí é ainda atualizado. Pra hipertrofia, né? Que seria a resistência de alta intensidade, como a gente prefere chamar, né? Aquela zona lá de 28 a 12 repetições, de 30 a 60 segundos. Oi, Diogo? Ou toda faixa? Não entendi, Diogo. Faixa aqui? Ou toda... Ou toda faixa, né? Para hipertrofia, toda faixa de treinamento. Ah, exatamente, cara. Exatamente. Toda faixa de repetições vai gerar hipertrofia, como a gente sempre fala, né? Por isso que o termo hipertrofia pra 8 a 12 não é o mais adequado, né? Então, Diogo se fala em resistência de alta intensidade, como a gente prefere chamar. Então, eles geriram de 30 a 60 segundos e pra resistência de força de 20 a 60 segundos. E aí a gente vê que essas recomendações, principalmente quando a gente fala pra hipertrofia, triaspe, né? Hipertrofia é a zona de repetições, mas aí não tô falando da zona de repetições, eu tô falando agora da adaptação de hipertrofia. Pra que você consiga atingir a adaptação de hipertrofia, esse intervalo de recuperação não é o mais adequado. E aí é fácil de justificar isso, porque naquela época, né? Dava-se muito valor para as respostas hormonais, para tomadas de decisão. Então, por exemplo, muitos artigos mostraram que de 30 a 60 segundos havia uma maior liberação hormonal. Então, se havia uma maior liberação hormonal, isso possivelmente podia gerar mais hipertrofia e aí os argumentos eram esses, né? Não se tinha muitos artigos robustos verificando o próprio desfecho e hipertrofia. Então, fazia-se inferências. Mas hoje sabe-se que esse intervalo de recuperação é muito curto. Eu vou até mostrar pra vocês, não que você não possa variar, não que você não possa utilizar em alguns momentos pontuais dentro da sua programação de treinamento, em algumas sessões de treinamento, mas no geral eu vou mostrar pra vocês que esse intervalo não é o mais adequado. Então, teoricamente, essas recomendações de 2009 não estão tão atualizadas, apesar de esse artigo ser muito importante, né? Precisa um divisor de água em 2009. Só que a forma, os argumentos que fundamentavam a tomada de decisão hoje são diferentes, né? Tem mais artigos que mostram o desfecho final, que a gente quer hipertrofia, força, né? E na época não tinham tantos. E aí, é isso que acabou justificando. Tá com a gente aí o Edson Santana, o Zé Luiz de Goiânia, galera, sejam todos muito bem-vindos. A galera que tá chegando agora aí, a galera que tá começando a chegar em peso, compartilha essa live. Quem ainda não tá inscrito, se inscreve aí no canal, galera. Vamos lá, vamos seguir. Aí, eu começo trazendo esse artigo aqui, 2016. Então, é o artigo mais recente, né? Sete anos depois daquele, que comparou dois intervalos de recuperação. Comparou um minuto versus três minutos. Então, o que ele chamou de intervalo longo e intervalo curto, né? Intervalo longo foi três minutos, intervalo curto foi um minuto. E aqui, eles fizeram com base em oito a doze repetições máximas. Então, as séries eram feitas entre oito e doze repetições máximas. O que foi mostrado aqui, quando comparado oito e doze repetições? Vamos falar um pouquinho de força primeiro? Para a força, aquelas recomendações estavam bem atualizadas ainda, né? A gente pode ver aqui intervalo longo pré, intervalo longo pós. A gente vê aqui um aumento da força no leg press em quilos, né? De 93 para 105 quilos. Essa diferença foi significativa. E back squat de 118 para 136. Para supino a mesma coisa. Acabou que eu coloquei aqui, mas teve um aumento. E essa diferença foi significativa, tá? Para o intervalo curto, a gente pode ver algumas questões aqui, né? Primeiro, para o leg press não teve diferença. Para o agachamento teve, mas foi um ganho de força menor do que intervalo longo. E para o supino também teve diferença iniquativa, mas foi um ganho menor do que o ganho encontrado para o intervalo longo. Então, o intervalo longo, ele foi mais eficaz para o ganho de força. E para a hipertrofia, galera? Para a hipertrofia, foi vista aqui a espessura muscular dos flexores de cotovelo, ou seja, bíceps. Aqui do tríceps, do quadríceps, né? E, ou seja, a parte anterior do quadríceps, muito provavelmente ali o reto femoral e o vasto lateral. E aí, o que a gente pode observar aqui? Para o intervalo longo, a gente observou hipertrofia para todos esses músculos investigados. Já para o intervalo curto, não foi encontrada para o bíceps nem para o tríceps. E foi encontrada para o quadríceps, né? Para o quadríceps foi, no entanto, quando a gente pensa aqui na parte anterior do quadríceps, o intervalo longo ainda foi mais eficaz do que o intervalo curto. Então, o que a gente pode observar aqui? Quando a gente compara um minuto versus três minutos, tanto para a força quanto para a hipertrofia, o intervalo de recuperação mais longo, ele é mais eficaz. Então, olha só, o estudo foi em 2016. Aquele estudo que eu mostrei aqui, falava que o intervalo para a hipertrofia tinha que ser menos de um minuto, você vê que não está atualizado, não se verifica exatamente o que foi recomendado naquela época. E como eu falei, obviamente, aquelas recomendações eram, na verdade, foi um estudo de revisão, que pegou artigos que vieram antes de 2009. Então, não se tinha muitos artigos. Agora, a gente já tem vários artigos mostrando desfecho final e hipertrofia, e não com base em liberação hormonal, como era feito antigamente. Então, quando comparado um versus três minutos, três minutos parece ser melhor. E a explicação para isso é a manutenção do volume. Quando você coloca o intervalo maior, você consegue manter o número de repetições daquela série. Quando você faz mais repetições, você faz mais trabalho. Quando você faz mais trabalho, maior a carga de treinamento. Quanto maior a carga de treinamento, maior o efeito fisiológico, ou seja, a carga interna, que é a resposta a essa carga externa. E aí, como consequência, acaba tendo mais resultado. E aí, eu trouxe um artigo agora bem recente, publicado agora, em maio de 2023. Esse artigo, inclusive, não está nem disponível ainda no PubMed. Eu peguei lá no Searchgate, lá do Schoenfeld, disse que é muito legal. Ele disponibilizou lá tem sete dias, ou seja, no final do mês passado. Assim que ele foi aceito, ele já disponibilizou. Isso é muito legal, né? A gente tem a tecnologia e a ciência. O Researchgate é uma rede social de cientistas, né? Que acaba aproximando muito. E a divulgação, a informação científica, ela é divulgada em uma velocidade muito maior agora, né? Então, olha só. Esse estudo aqui foi bem interessante, porque ele comparou um minuto com dois minutos e três minutos. Então, comparou um, dois e três minutos. Leg, LE é Leg Extension, que seria cadeira extensora. BS é Back Squat, que é o agachamento. Então, olha só. Foram feitas aqui quatro séries de dez repetições máximas. A gente pode observar aqui na vertical, série 1, série 2, série 3, série 4. Na horizontal, a gente observa aqui a cadeira extensora para um minuto de intervalo, para dois minutos e para três minutos de intervalo. Assim como o Back Squat para um, para dois e para três minutos de intervalo. O que a gente pode observar aqui, pessoal? A gente pode observar aqui, tanto no Leg Extension, na cadeira extensora, quanto no agachamento, não houve diferença entre dois e três minutos. Dois e três minutos de intervalo. No entanto, houve diferença entre um e dois minutos e um e três minutos. O que isso quer dizer? Que, quando você pensa lá em manutenção do volume de repetições, que isso acaba sendo uma coisa importante quando a gente fala de hipertrofia, o intervalo, um minuto é pouco. A gente viu que naquele estudo três minutos é o ideal, dava certo. Só que dois minutos parece não ser diferente de três minutos. Então, e se parar a pensar, é isso que a gente observa na prática, né, Diego? O intervalo de recuperação ali por volta de dois e três minutos, quando a gente quer hipertrofia, né? Tudo bem, né? Um minuto pode ser pouco, um minuto meio, dois, acaba sendo a média, dois a três minutos. Parece ser o ideal para a manutenção do volume de repetições e, como consequência, né? Obter maiores resultados quando a gente fala de hipertrofia. Seguindo aqui, esse artigo também é recente, é o artigo 2021, e ele acaba respondendo algumas questões. Deixa eu só voltar nesse aqui, esse bem recente. A gente pode observar o seguinte, ó. Não teve diferença entre dois e três minutos, né? Nem para a cadeira extensora, nem para o back squat, Mas a gente pode observar que, por mais que três minutos seja um intervalo de recuperação interessante, que, de certa forma, dê para manter o volume de repetições, ele acaba caindo, né? O volume de repetições acaba caindo. Então, você pode ver aqui na primeira série, a média de onze repetições, para o pessoal aqui, dez, onze repetições, o intervalo de um minuto caiu para seis. Então, assim, praticamente é metade. O intervalo de recuperação de dois e três minutos caiu para oito. Então, assim, caiu, né? Caíram umas três repetições, duas, três repetições aí, em média. Então, assim, cai. Independente de cair pouco, cai. Então, essa aí é uma mensagem importante. E esse estudo aqui, ele responde algumas outras coisas, né? Qual seria um intervalo de recuperação para que você não tenha prejuízo no número de repetições? Isso pode ser importante para alguns públicos, né? Então, esse estudo aí, ele buscou responder isso. Comparou dois minutos com cinco minutos, com oito minutos. Então, dois minutos, cinco minutos e oito minutos. A série um, série dois, série três e série quatro. Aqui, eles utilizaram oitenta e cinco por cento de um RM. Aí, tem que fazer o máximo de repetições para essa sobrecarga. E o exercício foi o supino, tá? Então, foi o supino. Então, olha aqui a primeira série. Os indivíduos fizeram uma média de seis repetições, né? Com oitenta e cinco por cento de um RM. E ficar lá dentro dessa faixa, de fato, né? Para dois minutos, já teve uma queda. Para cinco minutos, também teve uma queda de uma repetição, mas teve uma queda. Dois minutos, uma queda de duas repetições. Só que para oito minutos, não teve queda. Olha só que interessante. Na terceira série, uma queda ainda mais expressiva para dois minutos e para três minutos. Só que oito minutos ainda se manteve, né? Cinco por noventa e três é a mesma coisa que seis, né? Não existe cinco por noventa e três repetições. Cinco por noventa e nove repetições. São seis repetições. Então, meio que não caiu aqui ainda. E a gente observa uma quedinha de uma repetição lá na quarta série, né? Só que, olha só. O grupo que fez dois minutos de intervalo estava fazendo, na média, duas repetições só no final. E o grupo de oito minutos de intervalo estava mantendo ali quase seis repetições, né? Cinco e meia, vamos dizer assim, a média, né? Algumas pessoas até mantiveram seis repetições. Então, quando o objetivo é manter o volume de treinamento, né? O volume de repetições dentro de casa série, intervalo de até oito minutos pode ser utilizado. E, mais uma vez, Diego, é isso que a gente observa na prática, né? É basicamente isso que o powerlifter... Eu sei que o Diego está doidinho para falar isso aí. Eu vou deixar o Diego passar lá. Não, quer falar agora, Diego, já para quebrar aqui um pouco. Duas coisas legais, né? Por isso que o powerlifter demora muito para treinar, né? Isso é um fato. O cara fica lá, pô, dez horas num aparelho só, só no agachamento. Depois, mais dez horas só no supino e por aí vai. E outra coisa, o Verkochense estava certo desde o início, né, cara? Se você olhar lá, todos os protocolos de complexo soviético lá tinham oito minutos de intervalo, né? Quando você quer... Obviamente, ele está falando de esporte, né? E você quer ter manutenção de performance, não quer queda de performance. Então, um intervalo longo, ele ajuda a gente a manter a manutenção da performance aí, né? Sensacional, Diego, sensacional. E é isso, né? Você vê séries de powerlifters durando aí, sei lá, duas horas a sessão de treinamento. Mas a maior... Porra, aí a grande maior... A maior parte, né? A grande parte desse treinamento aí é descansando, né? Então, os caras recuperam porque eles sabem a importância de manter a intensidade alta e manter aqui o número de repetições. Então, a maior parte desse treino aí... Sabe o que é engraçado, Eduardo? Absoluta maioria, né? Fala, Diego. O engraçado é que às vezes... Até quem observa, assim, treinando, nós falamos assim... Pô, será que não dá pra voltar antes? Cara, não dá pra voltar antes. Quando você volta antes, a performance cai muito antes. Quando você está com um percentual muito alto de carga, quanto maior o nível, pior, né? Maior esse desgaste. Quanto maior o cara gasta com 300 quilos. O cara vai gastar pra 80% em 300 quilos, ele está gastando 260 quilos. 260 quilos, cinco minutos pra recuperar é difícil, irmão. Ainda que ele está fazendo três, quatro repetições lá. Se recuperar disso, é bem complexo, irmão. Rafael, o Shinaide está com a gente aí também. Seja bem-vindo, meu amigo. E aí, Diego, aquele negócio, né? Às vezes, né, eu vejo lá o Diego prescrevendo pra... Quer dizer, na verdade, não o Diego prescrevendo. O pessoal seguindo a planilha, né, que o Diego programou, né, pra equipe de powerlifting. Aí eu vejo lá, caraca, apertado pra caramba, assim, a galera com maior dificuldade de fazer. Porque, cara, o que o Diego prescreve está absolutamente correto. As pessoas, às vezes, têm dificuldade de manter, porque, infelizmente, você tem que recuperar um tempão. E, às vezes, lá no nosso dia-a-dia, né? Às vezes, a pessoa não tem tanto tempo, assim, pra treinar, quer fazer a sessão em uma hora e tal. Aí é difícil, realmente, de manter. Fica doído, fica sofrido demais. Mas aí, obviamente, né, nas semanas que o buffer está mais apertado, né? Não tem muitas repetições... Ou tem poucas repetições de reserva. Cara, eu vejo o pessoal com uma dificuldade absurda. Mas é aquilo, cara, tem que descansar. Se não recuperar, né? Na verdade, recuperar. Se não recuperar, cara, não vai cumprir. Não tem como... Ou vai ter que reduzir um pouquinho a intensidade, ou vai reduzir um pouquinho o número de repetições. Não tem jeito. Então, vamos lá. Seguindo. Ainda, né? Ainda sobre esse estudo aí, né? Só pra mostrar aqui, né? De uma outra forma. Eu mostrei aqui em tabela, agora eu vou mostrar em gráfico, né? E aí, esse gráfico mostra exatamente isso que eu acabei de falar. Que com dois minutos de intervalo, olha só a magnitude da queda. É muito grande. Então, chegando... Começando em seis, em média, e terminando em dois. Então, começando um pouquinho mais de seis, terminando um pouquinho menos que dois. Cinco minutos, começando lá em seis, terminando mais ou menos em três. É isso? É, três. Três e pouquinho, um pouquinho mais de três. E aqui, olha só como a queda... Por mais que tenha queda, não é nem significativa. Não dá nenhuma repetição. Então, é quase uma repetição de queda. Na quarta série, quando você compara a primeira pra quarta série. E aqui, a gente vê que toda vez tem asterística que essa queda foi significativa. Então, a queda é significativa até com cinco minutos de intervalo. Com oito minutos de intervalo, a queda não parece significativa. Não é expressiva, né? E aqui, é o volume total de treinamento. Então, como você recupera mais e tem menos queda de repetições, o volume total da sessão, ela acaba sendo maior, né? O volume, quando a gente fala o volume total, a gente fala a carga de treino, né? A tonelagem, o que a gente prefere chamar de carga externa, né? A carga de treinamento. Mas a gente chama aqui de volume total, né? O famoso volume load, né? Como o pessoal aqui do Inter-Tradocente gosta de chamar. Um termo que a gente considera estranho, como a gente falou em algumas lives já. Mas, enfim, né? E aqui, esse artigo aqui também não é um artigo tão novo, assim. Um artigo de 2017. Eu acho que eu apresentei esse aqui. Foi esse que eu apresentei. O primeiro lá de 2009. Apresentei na live de dois anos atrás, que a gente fez sobre esse tema. Só que essa live é um pouco mais detalhada, né? Como eu falei pra vocês. Esse daqui é um modelo hipotético de intervalo de recuperação que faz total, total, total sentido. Então, eu penso o seguinte, ó. Aqui é o intervalo de recuperação. Então, daqui até aqui. Vamos dizer que isso aqui seja o tempo. Digamos que isso aqui seja, sei lá, uma linha que vai de zero de intervalo até dez minutos, por exemplo. Então, aqui seria... Então, tem ideia assim, né? Podendo ser mais ou um pouco menos. Só pra dizer que vai crescendo aquela linha, né? O eixo X. Então, aqui seria algo próximo, sei lá, de um, dois minutos no máximo. E aqui seria de três pra cima. Vamos pensar assim, né? Aí, olha só como esse modelo hipotético faz sentido. Ele mostra que aqui com intervalo curto de recuperação seria mais indicado para exercícios monoarticulares e esforços submáximos. Ou seja, principalmente se você tiver mais repetições de reserva, né? Se você tiver um buffer maior. E intervalos mais longos seriam mais indicados para exercícios multiarticulares. E quando você tem pouco buffer, né? Ou você tem poucas repetições de reserva. E aí, nesse modelo hipotético, muitas coisas aqui acabam fazendo sentido também, né? Por exemplo, ó. Tá vendo essa linha aqui contínua? Essa preta contínua? No intervalo curto ela tá mais alta e no intervalo longo ela tá diminuindo. Ou seja, isso aqui seria estresse metabólico. Já essa linha aqui, ó. Tensão mecânica. Tensão mecânica, essa linha contínua cinza. Com intervalo curto, a tensão mecânica é menor. E aí, com intervalo longo, a tensão mecânica é maior. Então, olha só como tudo isso faz sentido. Porque se você tiver com intervalo longo de recuperação, você consegue manter a sobrecarga também. Se você quiser manter o número de repetições e a sobrecarga no intervalo longo, é basicamente a sua única forma de fazer isso. Então, a tensão mecânica acaba sendo maior. E o dano muscular, que é essa linha pontilhada, acaba sendo maior também com sobrecargas mais altas. Por isso que esse modelo hipotético, ele faz todo, todo, todo sentido, né? Nesse estudo de revisão. Que é bem, bastante interessante. Aqui já indo para a parte final da apresentação, para depois a gente colocar para as perguntas lá, depois ver se o pessoal tem pergunta, algum questionamento, alguma discordância, alguma coisa do tipo aí. Eu trago para vocês, inclusive, Diego, isso aí foi até tema de uma outra live nossa, que a gente falou só sobre intervalos autossugeridos. Claro que a gente botou muito mais artigos e entrou bastante nisso, mas a ideia é só pincelar, né? Inclusive, o Belmiro, que é um dos maiores estudiosos sobre intervalos de recuperação, foi basicamente, ele, né? Foi o grande divulgador do intervalo autossugerido. Ele é um dos caras que mais publica sobre essa variável intervalo de recuperação. Só está atrás do Willardson, que é o cara que mais publica sobre intervalo de recuperação. O Belmiro, eu acho que é o segundo cara que publica mais sobre intervalo de recuperação. E aí, basicamente, eu trouxe esse artigo para mostrar para vocês essa proposta de incluir nas sessões de treinamento o intervalo de recuperação, que basicamente eu acho algo sensacional. Nesse estudo aqui, ele comparou dois minutos de intervalo versus o intervalo autossugerido, que é a pessoa fazer a próxima repetição quando ela achar que ela está pronta para fazer a próxima repetição, não, a próxima série, né? Quando ela achar que ela está pronta, ela vai fazer a próxima série. Então, o grupo fez intervalo, uma condição foi um intervalo fixo de dois minutos, a outra condição foi um intervalo autossugerido, e aí fizeram lá entre oito e doze repetições máximas, né? Uma sobrecarga de 75% de 1RM para fazer mais ou menos entre oito e doze repetições. Então, o que a gente pode observar aqui? Que no intervalo autossugerido, para a maioria dos exercícios aqui, é claro, né? Se os indivíduos fizeram três séries, da primeira para a segunda, eles descansaram até um pouquinho mais, quer dizer, isso não é claro, isso não é óbvio, né? Mas eles optaram por descansar um pouquinho mais na primeira para a segunda série, né? E da segunda para a terceira, eles descansaram um pouquinho menos. No geral, quando se comparou com dois minutos de intervalo, no intervalo autossugerido, os indivíduos descansaram um pouquinho menos. Então, a gente vem aqui no agachamento, eles descansaram aqui, recuperaram aqui um minuto e quarenta, aqui dá mais ou menos um minuto e quarenta e dois, ou um minuto e quarenta e seis, aqui da segunda para a terceira série. No leg press, aqui foi até um pouquinho mais na primeira série, foi dois minutos e dez, mas na segunda série foi tipo, é um minuto e quarenta e três. No supino foi dois minutos e dois, né? E na segunda série, um minuto e quarenta e oito. No bíceps, na flexão de cotovelo, né? No rosca bíceps, um minuto e quarenta e depois um minuto e quarenta e quatro. Ou seja, os indivíduos descansaram um pouquinho menos, mas foi próximo até lá de dois minutos, né? Quando comparado com o intervalo fixo de dois minutos. E aí, o que a gente pode observar aqui, pessoal? A gente pode observar que não teve diferença significativa entre o intervalo autossugerido e o intervalo de dois minutos. Está vendo aqui? O preto seria o dois minutos fixo e o branco, o autossugerido. Apesar de ter uma redução do volume de repetições para cada série, está vendo aqui, ó? Não houve diferença significativa entre dois minutos e autossugerido. E aí, o que o estudo concluiu? Que o autossugerido é uma estratégia, inclusive, para você ganhar tempo, né? Porque não tem tanta diferença entre o intervalo curto de mais ou menos ali dois minutos. Então, quais são as recomendações finais aqui para a gente ir para a nossa resenha? Que se você pensa em ganhar força ou até mesmo obter adaptação de hipertrofia, intervalos um pouco mais longos, eles podem ser mais interessantes, né? De dois, três minutos, porque você consegue manter o volume. É claro que você consegue. Não estou falando aqui que você não consegue fazer um volume alto com intervalo curto. É só você lançar a mão de método de treinamento, como, por exemplo, o drop set. Você deixa a sua sessão mais curta, né? O intervalo, porque o treinador vai ficar mais denso, você faz mais trabalho em menos tempo e você consegue cumprir um bom volume com intervalo de recuperação curto. Mas, no geral, quando você faz uma... Quando você não utiliza método de treinamento e se você quer manter o volume de repetições, intervalos de recuperação, intervalos mais longos, eles são mais adequados, né? E intervalos autossugeridos também são muito interessantes. Tem gente que nem se encontrou no relógio, porque lá, treina e respira quando está bem. Aí, sentiu que está bem, vai de novo. Beleza? Então, essa aí foi a apresentação. Vamos lá para o debate final, se o Diego quer acrescentar alguma coisa aí. Se o Thiago Pio está com a gente também. E o Edson Santana tem uma pergunta aqui. Diego, quer fazer algum tipo de comentário aí? Sobre... Quer seguir? Posso dizer mais ou menos como eu faço aqui com a galera do Power, né? Uma aplicaçãozinha prática. Quer falar isso agora ou quer responder a pergunta dele? Não é mesmo. Na planilha do Power, né? A gente tem muitas maneiras de combinar, né? A gente sempre fala isso, né? Dependendo da fase da temporada, você quer um pouquinho mais apertado, você quer um pouquinho mais frouxo, né? Isso depende muito de quem é que você está treinando. Mas quando o cara começa a treinar, eu gosto muito do cara ter um volume alto. Um volume alto no sentido de frequência, de repetição do próprio levantamento, né? Para ele coordenar rápido. E aí, eu não me preocupo muito de a carga estar muito injusta ou não, né? Até porque a carga dele é baixa total, né? Então, no geral, por mais que seja cansativo, é possível fazer, né? Agora, quando o cara já é bem avançado, a gente já tem que lançar a mão de estratégias, por exemplo, como ter uma semana mais apertada e outra semana menos apertada, que a gente chama de ondulação da carga, né? Porque é muito difícil fazer o 3 para 1, que a gente gosta pra caramba aí, com cara muito forte, porque subir 3 semanas é muito difícil pra um cara muito forte, muito pesado. E aí, a estratégia muito legal é você subir uma semana, a carga, tipo, o cara tem o objetivo de fazer 3 repetições pra 180 quilos. E aí, na outra semana, tu subir uma semana pra 185, na outra semana tu fazer pra 160. Aí, na outra semana, tu tenta ir a 190, mais ou menos assim. Tipo, tu aperta, mas na outra semana tu tem que dar um passo atrás, porque é muito difícil ficar apertando toda semana certinho com um cara muito forte, né? Isso aí a gente também só verifica muito na prática. E já o cara que é mais iniciante já não é muito assim, né? O cara que é mais iniciante, você consegue dar passos com ele com mais tranquilidade, ele consegue ir subindo com mais tranquilidade, aí você consegue dar o 3 para 1 de boa, fazer 3 subidas de carga e um passo atrás, 3 subidas de carga e um passo atrás. É mais fácil. Um cara mais experiente já vai ficando mais difícil. Por isso, até a gente fala isso, né, Valdo? Nos nossos cursos de... Todas as certificações que a gente comenta sobre periodização, a gente fala sobre o modelo soviético, né? Que o modelo soviético, a gente ondula a carga dentro da própria sessão e ondula o volume dentro da própria semana e ondula de uma semana pra outra. Então, é tipo, a gente brinca que é o ondulado do ondulado, né? O modelo soviético, que é muito feito no levantamento de peso olímpico também. E se aplica bem ao polioífero também, porque você acaba repetindo muitos movimentos. Quando a gente repete muitos movimentos, não dá pra repetir pesado o tempo inteiro. A gente acaba repetindo com movimentos parecidos, né? Toda a variação especializada lá, que a galera da West Side Barber gosta muito, que é um conceito russo, que é fazer o deadlift, mas não fazer o deadlift, né? Fazer o deadlift com a carga pesada, o deadlift com o elástico, o deadlift em depth, o deadlift... Você faz o mesmo, porém diferente. Então, isso já faz uma ondulação de carga absurda do próprio movimento, né? Porque um terra com déficit tem uma carga, um terra com o elástico tem outra carga, um terra tradicional para a carga tem outra carga. Então, e cada um desses tem uma progressão específica. Então, isso já ajuda a gente a brincar com esse dinamismo da ondulação da carga. Se a gente não fizer isso, fica bem difícil de evoluir no treinamento, né? Até porque a gente brinca aí... Eu brinco muito com os alunos, falam assim, a gente não é máquina, né? Tem dia que não dá. E fica complexo, né? Bem complexo. Tem dia que é noite, né? A brincadeira que a gente brinquei. Dormiu mal, se alimentou mal, chegou mal para treinar. Vai ser difícil cumprir o volume de treinamento, cumprir a carga de treinamento. Aí é aquela coisa que a gente fala também em vários cursos, que a priorização é viva, né? A gente precisa de dar aquela manipulada e ajustar de acordo com a sua condição atual. Uma coisa que acontece muito com treinadores, né, Valdo? Igual a gente, né? A gente que tem que treinar. Às vezes a rotina não dá para ser feita em uma sessão só, né? Você tem que dar aula depois, quando você falou da galera que é estagiária aí da Limit, que usa a planilha. Essa galera tem que fazer o principal na Limit e em outro lugar que ele estagia fazer o auxiliar, né? Tipo, separar em duas sessões, porque não vai dar. Ou então o cara fazer só um por dia, tipo, diminuir, abrir a sessão dele em mais dias, fazer seis dias por semana e fazer a sessão ser menor. Porque é assim, né? A gente tem que trabalhar, não tem muito... Não é atleta profissional, é atleta amador, então a gente tem que usar os princípios aí para a gente trabalhar ao nosso favor. E aí é só a base da conversa, né? Por isso que a gente fala sempre que é vivo, né? Quando o negócio não está fluindo, a gente tem que sentar e conversar e reajustar, né? Porque esses intervalos aí, a gente falou muito de performance no próprio levantamento, né? Na própria série, mas isso faz sentido também na semana, isso faz sentido na hora que você vai repetir esse levantamento, principalmente quando a gente está pensando em esporte, né? Então, é o complexo legal, né, Valdo? Porque tem tantas coisas para a gente tomar decisão, mas é aquela decisão inteligente, né? Que você tem que pensar nos princípios todos do treinamento para poder tentar tomar uma decisão inteligente. Particularmente, é a parte que eu mais gosto, né? Tanto é que eu dou aula disso e gosto de dar aula disso pra caramba. Excelente, Diego. Excelente. Na verdade, está vendo aqui, a gente não tem perguntas, não. A gente tem comentários muito pertinentes sobre a utilização do intervalo autossugerido. O Edson Santana falou assim, ó, que o intervalo autossugerido é o melhor aceito entre os alunos que tem usado há um tempo. Porque, assim, ó, eu entendo totalmente o que o Edson estava dizendo, porque, às vezes, você tem lá teu aluno de personal, aí, no intervalo de atuação, você está naquela resenha e tal, não sei o que é, aí, às vezes, você está assim, vai ter dois minutos, vamos, para tudo, a gente está falando, vamos lá, para que você consegue fazer isso, mas, tipo, aquela coisa muito formal e, às vezes, o teu aluno não é um atleta, ele só quer uma saúde, qualidade de vida e tal, e você vê que, assim, vai na resenha e tal, aí, como é que está? Estou assistindo bem? Vamos lá, vamos lá mais um e tal. Então, realmente, para a prática, para a aplicação prática, eu acho sensacional o intervalo autossugerido. E aí, o Chinais já trouxe um outro lado, que falou o seguinte, que ele utiliza o intervalo autossugerido, mas sempre atento ao indivíduo, indivíduo ansioso, acho que é complicado, porque, realmente, é isso mesmo, tem gente que acabou de fazer, não dá nem 20 segundos, não dá para fazer a próxima série, ele complementou aqui, tem um aluno com TDAH, e o intervalo sugerido está meio que ruim, de qualquer maneira, ele aplica, só que ele precisa intervir muitas vezes, ele fala, não, tipo assim, é só mais um pouquinho, segundo um pouquinho, tem gente que recupera muito pouco mesmo, e se recupera muito pouco, é porque, provavelmente, a sobrecarga também está baixa, porque se você for um trabalho um pouquinho mais, um esforço um pouquinho mais alto, muito provavelmente, vai sentir necessidade de recuperar um pouquinho mais, beleza? Diego, acho que foi bem abordado, o assunto, a gente abordou até mais profundo. É uma parada legal de falar, né, irmão, de dar uma palhinha sobre isso aí também, até brinco, com aluno de personal é outra coisa, né, porque é saúde e qualidade de vida, no geral, a maioria não é performance, então, não é atleta, então, não é atleta, e você está sempre naquela brincadeira dos 60 minutos, que ele chega 10 minutos atrasado, e quer sair 10 minutos antes, ainda tem isso, então, você tem que administrar para cumprir o volume, e aí o lance do auto-sugerido fica assim, fica fácil de você perceber, ele é entre carga e volume que você quer cumprir, você quer cumprir ali, sei lá, 3 séries de 8 a 10 repetições, e aí você viu que na carga que você colocou, o cara cumpriu 8, e na segunda ele cumpriu 6, se cumpriu 6, você está dando um intervalo maior, porque você quer que ele cumpra de 8 a 10, então, você vai ter que reduzir a carga, então, você vai ter que fazer uma série a mais, para cumprir um volume que você queria, do planejado anteriormente, então, no personal isso é muito fácil, porque você está dando treino para ele, então, você sabe o que você quer de quantidade na cabeça, e quando não deu aquilo, você tem que ou dar um tempo a mais, ou dar uma série a mais, para poder cumprir naquele exercício, e isso pode complicar também a tua sessão de treino, o lance do papo, eu brinco isso até com os estagiários, quando eu estou dando algum tipo de treinamento, estagiários da academia, no personal, se deixar, o cara quer bater papo para caramba, de uma maneira geral, a gente tem que sempre dar uma trava no papo, não, vamos, 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 porque senão a gente vira o personal bate-papo, e não o personal treino, eu a vida toda, eu sempre bati muito papo com os clientes, mas eu sempre, vamos, vamos, porque senão o cara não vai querer, ainda mais se o assunto for interessante, as pessoas são boas de onda, de papo, a tendência é ficar no papo eterno. Exatamente isso, Diego, é um desafio, é um desafio, então, aquele papo, eu até contei isso em alguma situação, não me lembro, onde foi no curso, sei lá, que eu conheço, eu conheço algumas pessoas, que largaram o personal, simplesmente viraram amiga, ficaram lá conversando, não tinha treino, sabe, então, é uma armadilha, né, que o profissional tem que ficar atento para não cair, beleza? Galera, missão cumprida aí, pô, resenha boa aqui, galera participando, galera presente, pô, a galera sempre presente, só tem demais a agradecer, e, a gente pede também, como sempre, compartilhem, pessoal, compartilhem essa live aí, para a galera se inscrever no canal, a gente está, a gente está, crescendo aos pouquinhos aí, né, e isso é muito legal, bom que a informação chega a mais pessoas, beleza? Aqui o Edson falando, que não dá muito certo, não dá muito certo com aluna feminina, não dá muito certo, se de repente, ele está dizendo que, de repente, alguns alunos gostam de conversar mais, né, talvez seja isso que ele, esteja dizendo aqui. Galera, obrigado demais aí, Diego, valeu demais aí, acompanhem mais uma resenha, e terça-feira estaremos juntos para mais uma resenha de terça-feira. Galera, uma excelente semana para todos vocês, e nos vemos na terça-feira que vem, naquele assunto que deveria ter sido abordado hoje, né, Diego? Mas a gente inverteu, semana que vem o Diego vai liderar a resenha sobre carga de treino, Diego, é isso? Abre o microfone aí, abre o microfone aí. Foi mesmo? Te esqueci. Acho que é carga mesmo no treinamento físico. Gerenciamento da carga no treinamento físico. Gerenciamento da carga de treino. Então tá beleza. Tamo junto, galera. Abração. Até semana que vem, para o gerenciamento da carga de treino. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, galera. Grande abraço.